Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem e se não tiver vai ficar, só acreditar. Eu estou aqui hoje para mais uma receita e vim compartilhar com vocês. É uma receita simples, fácil, é um creme de papai. Papai é mamão, aquele mamãozinho que todo mundo tem em casa, faz uso, né? Mas é muito simples e fácil, eu vou passar para vocês. Bora lá fazer? Eu vou usar meia xícara de vinho tinto suado, tá? Vou colocar aqui dentro da panela. E vou colocar meia xícara de geleia de amora, aqui. Nós vamos fazer uma caldinha aqui, tá? E aqui eu vou usar uma colher e meia de café de amido de milho. Aí nós vamos levar essa caldinha aqui no fogo. Vamos misturar aqui, bem misturadinho. Vou pegar o fogo aqui, é mais fácil. Nós vamos levar o fogo. E vamos deixar ela ficar um creminho. Para o nosso creme de papai ficar delicioso. Esse creme é bom, gente. Muito saboroso. É uma sobremesa gostosa. Aí aqui vai formar uma caldinha. Vou misturando até ele engrossando. E o vinho vai evaporar o álcool, né? Por causa do fio. Aí, pessoal. Ela ficou assim, ó. O nosso creminho. Ó. Tá vendo? Bem cremosinho, ó. Olha que cor linda. Aí agora, nós vamos bater aqui no no coisa, no liquidificador, uma mão papaya. Pode ser outro também, tá? Não precisa ser só papaya, não. Aqui eu coloquei, ó. Três bolas de sorvete de creme. Aí eu vou bater aqui no liquidificador. Aí, pessoal. Agora nós vamos colocar o nosso creme aqui, ó. Vou colocar no fundo. Tem que estar bem frio, tá? Porque senão, o sorvete fica virado. Ó. Vou arrumar aqui. Creme. Mas tá assim, ó. E lembrando também que é bom consumir logo, tá? Não pode ficar muito tempo na geladeira, não. Agora eu vou colocar o nosso creme aqui em cima, ó. Ó. Esse é o nosso creme de papaya, ó. Olha como fica legal. Ó. E aí, pessoal. O nosso creme de papaya ficou assim. Bem bonito e fica gostoso, tá? E é simples de fazer. Você pode fazer com o sorvete que você quiser também. Eu coloquei o de creme. Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. E assim está nossas taças de papaya. Fica muito gostoso esse creme. Uma delícia. Foi mais uma apresentação que eu fiz pra vocês. Uma sobremesa deliciosa. Que barato. Não é caro. E agradeço a todos vocês, tá? Amo vocês, hein? Um beijão a cada um de vocês. Sintam-se todos abraçados pela Leda Zane. E não se esqueçam de deixar joinha aí, tá? Um beijão. E tchau! Tchau! Tchau!